E aí rapaziada, quando surge, já tá fazendo aí as compras de final de ano? A FUT Fanatics é a parceira aqui do canal e também queria lembrar pra vocês O site tá com descontos progressivos na Season Finale, tá? São 5, 10 e 15% off, ou seja, pra compras de 50, 150 e 300 reais Primeiro link da descrição e a gente vai falar agora a respeito de draft no futebol paulista, vamos aí E o que temos mais de relevante pra comentar hoje, certamente não é a ida do Antônio Carlos ao Orlando City Eu acho que isso daí não é relevante, só é algo feliz O que temos de relevante é isso aqui, a notícia do GS Você já ouviu falar em foot draft do FIFA? Pois bem, pode acontecer uma espécie de dança das cadeiras, pra você entender melhor, no futebol paulista A notícia do GS é que o Galiotti tem uma séria admiração pelo André Sanches ou vice-versa Porque como eles são flagrados juntos é algo incrível Mas vamos ver aqui o que fala a notícia e eu vou falar o que eu acho a respeito disso aí, beleza? Juntos pela primeira vez na Libertadores, grandes de São Paulo estudam trocas e draft Obviamente eu não vou ler a notícia toda, eu vou pegar somente aqui pra vocês entenderem o ponto principal E caso vocês queiram ver a notícia, link na descrição aí, vai lá pra página do GE e tenta entender como funciona Olha só, um deles, entre os dirigentes aí de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos Vou repetir, todos esses a matéria trata como times que não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos no ano de 2020 Vamos lá Um deles citou até a possibilidade da realização de um draft Processo de alocação de atletas em times muito comum nas ligas profissionais americanas Os clubes fariam uma lista comum dos atletas com quem não pretende contar E olha que no Palmeiras a lista é grande, hein? E eles ficam disponíveis para serem escolhidos pelos demais No FIFA, no jogo, é uma espécie de sorteio Vai vir ali 5, 6 opções, você escolhe uma É mais ou menos o que eles querem propor aqui Todo mundo coloca lá, vai o Santos, não quero o Vitor Ferraz Não quero o Sanches, obviamente estou citando qualquer um aqui, tá? E não quero quem mais ali do Santos? O Soteudo, que eu acho difícil esses aí Aí eu não vou lembrar dos jogadores do Santos, né? Do São Paulo, não quero o Arboleda, que inclusive já vestiu a camisa do Palmeiras aí pra quem não viu, né? Não quero o Arboleda, não quero o Alexandre Pato e não quero o Reinaldo Aí o Palmeiras, eu não quero o Diogo Barbosa, não quero o Borja e não quero o Luan E aí o Corinthians, não quero o Volante Gabriel, o Júnior Urso e o Wagner Love, tá? Então eu estou dando exemplos Eles vão ser colocados e aí vai ter uma dança das cadeiras Eu não sei o que vocês acham, lógico que eu vou deixar a minha opinião E aí é o seguinte, tá? A efetivação de qualquer negócio, obviamente, depende do aval das comissões técnicas, tá? E cada clube está em situação muito diferente O Santos ainda não definiu o sucessor de Jorge Sampaoli, inclusive O Palmeiras apenas começou a conversar sobre o planejamento com o Vanderlei Luxemburgo Só começou as conversas O Corinthians ainda nem apresentou o Thiago Nunes no São Paulo No São Paulo, que tem um trabalho muito mais consolidado com o Fernando Diniz Chegou a menos de três meses, tá? Corinthians, Palmeiras e Santos enviaram seus respectivos presidentes ao sorteio da Libertadores André Sanches, Maurício Gagliotti, José Carlos Pérez O São Paulo mandou o gerente executivo de futebol, Alexandre Pássaro Os dirigentes chegaram juntos à sede da Comebol Estiveram juntos no sorteio E depois foram jantar na mesma churrascaria O evento também marcou a reaproximação definitiva entre os presidentes do Palmeiras A Federação Paulista de Futebol Reinaldo Carneiro e Baços Política, né? Rapaziada, o que eu acho, tá? Ou estou escondendo algo muito bem escondido Além desse déficit Ou eu não estou entendendo absolutamente nada Tá? Ou está faltando capacidade de intelecto, político e de entendimento de futebol E do que está se passando dentro do Palmeiras Obviamente, em algum momento Se discutir um draft Quando o Corinthians foi campeão do mundo, por exemplo Ninguém queria, né? Agora, o Corinthians com um déficit de 90 e poucos milhões O Santos que não está bem financeiramente O São Paulo numa briga política danada E o Palmeiras aí Com São Paulo, Corinthians, o Santos E o Palmeiras aí Que tem um patrocínio pontual Que, apesar do déficit de 40 milhões nos dizem Outros de 33, enfim Eu não acho uma situação caótica Então, penso que pro Palmeiras Essa reaproximação, inclusive, do presidente Com a Federação Paulista É algo político Essa questão do draft pro Palmeiras É o menos interessante possível Primeiro porque Entre esses nomes descartáveis Que o Corinthians tem Que o Santos tem Que o São Paulo tem Que o Palmeiras tem Eu não consigo ver como algo positivo Pra nenhuma equipe Agora, daqui de São Paulo Essa dança das cadeiras Óbvio que se esse draft Fosse em todo o futebol brasileiro Pros times conseguirem ter mais condição De trocar aqueles atletas Que a gente chama que são Aqueles que tem uma predisposição E não querer trabalhar Seria interessantíssimo Pro Campeonato Brasileiro Agora, pro Campeonato Paulista E principalmente Pra essa edição de Libertadores Onde a primeira Libertadores Que o São Paulo já tem as suas Que o Corinthians já tem a sua Que o Palmeiras já tem a sua E que o Santos já tem as suas Eu não acho nada interessante Porque essa Libertadores É pra, inclusive Afunilar ainda mais A rivalidade entre os clubes paulistas É inédito isso Então essa aproximação Eu acho patética Desastrosa E fora de hora No meu ponto de vista Esse tipo de draft Esse tipo de troca Se é que isso daqui É algo que vai concretizar Eu tô trazendo pra vocês hoje Porque foi algo de mais relevante Que eu achei pra estar gravando o vídeo E, enfim Queria saber a sua opinião Pro Palmeiras Não é nada legal Quando o Corinthians Estava nadando de braçada Ele não queria nenhuma aproximação É muito mole agora Pro André Sanches Querer aproximação com o Palmeiras É muito mole, inclusive Pro André Sanches Querer aproximação com os outros dois clubes Porque nos quatro clubes Você pode falar que o Santos Não tem o poderio financeiro Do Corinthians Mas também não está desastrosa A administração do Santos Com o Corinthians Até porque Tem o seu próprio estádio Ah, não cabe ninguém na Vila Belmiro Mas é do Santos E sempre foi do Santos O estádio do Corinthians É do Corinthians Parcialmente Até que ele pague Então a dívida do Corinthians É a mais desastrosa O São Paulo, por exemplo Está com a sua categoria de base bem Mas, né Tem esse problema político Até a saída do Leco Então É um problema somente Até então político Então Obviamente Essa aproximação Agora você vai lembrar De coisas que eu conversava com você Na loja O André Sanches É um mágico O André Sanches É um mágico, não é? Porque Quando o Corinthians Estava nadando de braçada Eu falava Inclusive Citava que os clubes Tinha que se unir Porque envolvia Muita situação E envolvia o próprio André Sanches O André Sanches Não é à toa Que ele é presidente do Corinthians Não é à toa Que ele chegou na política Ele é um político nato E ele consegue coisas Que assim É de se tirar o chapéu Se é que isso daqui Vai concretizar Comenta aqui embaixo O que você pensa a respeito disso Já tem vídeo novo No segundo canal também Obrigado a todos A gente está chegando Quase a 10 mil inscrições No segundo canal Só tenho a agradecer você Queria saber a sua opinião Olhando as notícias aqui Para hoje É o que a gente tem De mais relevante É No mais Só o Antônio Carlos mesmo E Nada de Demais Os grupos A gente já repercutiu No Instagram O grupo do Palmeiras Que pode também Ter o Corinthians Que seria algo Incrível Não sei o que você pensa a respeito Comenta aqui embaixo E a respeito do Borja Olímpia E o que eu acho Que é esse estreitamento De Palmeiras e Olímpia Que não começou hoje Eu vou deixar Para uma próxima oportunidade Ou para live Ou para o próximo vídeo Tamo junto Até a próxima E valeu